Então vamos aqui pra mais uma música Cai Caibanão, certo? Pra vocês treinar, aqui vou dividir em equipe Vocês pra cada um tocar umas músicas diferentes Beleza? Então vamos aqui Sol, sol, fa, mi Sol, sol, fa, mi Sol, lá, sol, fa, mi, ré Ré, mi, fá Ré, mi, fá Ré, mi, fá Sol, lá, sol, fa, mi, ré, dó Beleza? Então repete o vídeo várias vezes Treina, treina, treina Escreve um bom papel as notas e joga a dúvida Um abraço